A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. A morte de um jovem na manhã da segunda-feira em Tapes é mais uma que pode entrar para as estatísticas de crimes passionais. A motivação seria, conforme levantado pela Polícia Civil, uma desavença familiar. Nessa manhã a gente teve a ocorrência de um homicídio qualificado no Mercado Madri, que fica aqui nessa cidade, no bairro Rebelo, onde já está sendo apurada a autoria, e essa autoria tem uma motivação que não é uma motivação de latrocínio ou de roubo. Havia uma separação do casal, da senhora que é a esposa do dono do mercado, e havia uma resistência por parte da família com relação a isso. Então, já aconteceu uma dissidência na sexta-feira, que motivou a ira do filho da pessoa que possivelmente cometeu esse homicídio hoje, e ele então em revide, peitando as pessoas de Milton e de Felipe do Santos Pras, que é mais conhecido como Pisca, hoje foram peitar o senhor este, e aí o filho dele hoje esteve no mercado, né, adrede, pensado, né, e já esteve armado no mercado e pegou desprotegidos o Felipe e o seu pai, o Milton, e acabou cometendo homicídio com disparos de arma de fogo, e uma das vítimas já faleceu e outra está gravemente ferida. O suspeito de cometer o crime foi identificado como Giliard de Ávila da Silveira, que está sendo procurado pela polícia. O pai do jovem morto Milton Moura Pras, até o fechamento dessa edição, seguia em estado grave no Hospital Cristo Redentor, na capital.